Se depender do Diretório Nacional do MDB, o deputado federal Walter Alves tem sinal verde para disputar a Prefeitura de Natal. Baleia Rossi, presidente nacional da legenda, tem estimulado candidaturas em quase todas as capitais. Walter Alves hoje é muito ligado à Baleia Rossi e pode aceitar a missão. Os dois tinham uma conversa ontem, mas ela foi adiada para esta quarta-feira. Valtinho, filho do ex-senador Garibaldi Alves, está cheio de dúvidas, mas admite a possibilidade de candidatura em Natal. Quando essa história ganhou força da imprensa esta semana, muita gente se perguntou, indagou, se o projeto de Walter Alves é para valer. Afinal, uma boa parcela do MDB se encaminha para dar apoio e fazer campanha para o atual prefeito, Álvaro Dias, que trocou a legenda pelo PSDB. O principal aliado de Álvaro hoje, no MDB, é o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, desafeto político de Valtinho. O filho de Garibaldi quer distância de Henrique. Talvez resida aí a maior motivação de Walter Alves nessa história, a insatisfação com a relação política de Álvaro e Henrique. O eventual sucesso eleitoral de Álvaro pode fortalecer os planos de Henrique no MDB e pode interferir nas eleições de 2022. O que é bom para Henrique pode não ser bom para Valtinho. Valtinho precisa sobreviver em 2022, tentar nova reeleição. A disputa majoritária na capital pode fortalecer Walter. Ou não. O parlamentar está avaliando as chances. Gente da família muito próxima a ele considera a ideia prematura. Será? Já um político que foi filiado ao MDB, que conhece as engrenagens do partido, me disse que vê uma necessidade de Walter estabelecer uma liderança. Ele não terá o pai para sempre. Já passou da hora, velha imagem de Valtinho, filho de Garibaldi, na sombra do pai, precisando do prestígio do pai para se eleger, para correr atrás do voto. Já Garibaldi, filho, se ele tem alguma opinião sobre a candidatura de Walter a prefeito de Natal, não revela para ninguém até que o filho decida. Uma coisa é certa. Se tiver de escolher entre a longa trajetória com o primo Henrique Eduardo e os projetos de Walter, Garibaldi nem pestaneja, hein? Ele está fechado com o filho e não tem para ninguém. Garibaldi hoje é um liderado de Walter Alves, pedisse de um bacoral velho de guerra. O coração do pai, né? O coração do pai fala mais alto. É bom não esquecer outro ponto. A divisão do fundo partidário do MDB. Uma vierama de 148 milhões de reais nas eleições deste ano. Uma candidatura na capital pode facilitar a liberação de mais recursos para o diretório local do MDB. A conferir. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Eleições 2020. A gente está de olho.